Vamos treinar umas finalizações aí, tá? Aquela juradinha básica pra matar sempre, né? A fase é decisiva, então... O treinamento é esse, depois vamos por parte. Primeiro umas finalizações boas aí. Marcar a finalização? Ah, beleza. Que que é isso? Boa! Boa! Tá bom, tá bom! Tá valendo! O que que é isso? Boa! 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 Como é que... Segue bem? Tá bom! Só que x1 contra o goleiro agora! X1 contra o goleiro... X bem como? Ô, 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 ô! Agora! É sério aqui! Estamos trabalhando sério! Acabou então! Boa! 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 Boa, Duri! Boa, Duri! Ele consegue jogar isso aí, ó! Boa! Tá bom, tá bom, tá bom? Não tava lá que eu queria, mas tá bom. Agora eu vou treinar marcação. Marcação? É, marcação. Ah, tá, marcação? Ah, tá, tá. Finalização tá bom, agora só marcação. Tá, então eu já sei, gente. Eu vou descansar um pouco. Ah, o pai falou em marcação, certo? Ele tá falando da... Da marcação dos terneiros que a gente faz. Boa! Boa, já que tá aqui o fogo já preparado, já aqui. Vou emeter o fogo aqui, ó. E aquecer esse ferro aqui. Tem essa marcação que o pai tá falando. Cadê o pai dela? Ah, o pai deve tá falando desse tipo de marcação, né? Já que tá o fogo ali. Tem que entrar aqui o ferro aqui agora, né? Tem que se preparar pra marcação. Ah, olha. Tá já do tipo certo já pra marcação, já. Eu sei que é assim que faz a marcação. Olha. Tá fervendo o negócio. Quero ver se essa marcação não vai sair boa. Nossa, tô até suando já aqui na frente desse fogo, já. Vai sair uma baita de uma marcação. Não, do jeito que o pai... Olha, o treinador vai gostar dessa marcação. Meu Deus do céu. Aí pai, cheguei aí pra marcação. Sim, vamos lá pra marcação então agora, guri. Agora é marcação então, vamos lá. Posso fazer marcação? Agora. Posso fazer marcação? Então tá bom então. Meu Deus do céu. Não é essa marcação aí, guri? Por que que é isso, guri? Meu Deus, o que que eu faço com tudo, guri? Não é essa marcação, guri? Se controla. Mas como não? É a marcação que o senhor faz. Mas o que que é isso? O senhor faz a marcação nos bois, não é assim, pai? O que que eu vou fazer com esse guri? Mal o senhor não me explica direito. O senhor não me explica direito, homem. O que 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 é que eu faça? É a marcação aqui, ó. Que susto.